Bom dia! Quatro estações entrando na sua casa e o assunto hoje não é Páscoa, apesar de ser liquidação de Páscoa. Hoje a gente vai falar de colchão, é isso mesmo? Isso. É isso? Isso. Então não sai daí não, que o programa tá só começando. Olha só quem tá aqui mais uma vez no programa Quatro Estações, Thiago da Mega Centro Colchões, tudo bem? Tudo ótimo. Thiago, o Thiago é nosso anunciante aqui no programa, né? Thiago, tá contente? Com certeza, muito. Fala uma coisa pra mim, é a parte de baixo da cama, o famoso baú, o famoso bicama. Hoje eu quero que você tire algumas dúvidas do meu público. A parte de baixo da cama, tem gente que não se preocupa. Geralmente é um baú com o espaço pra guardar coisas e tem aquele baú que não tem o espaço, é só o suporte. Também tem que ter cuidado com essa parte da cama. Com certeza, na verdade é ela que vai sustentar, né? Tanto o colchão e a pessoa. Então ela tem que ser de boa qualidade, uma estrutura legal, tanto no baú quanto no box dele ou na bicama. Então qualquer um deles tem que ter uma qualidade boa. O madeiramento tem que ser madeira maciça, não pode ser aglomerada, não pode ser MDF, senão não dá o suporte correto. Tem que ser chapa na parte de cima, não pode ter estrado, porque senão ele corta o colchão, ele acaba amarelando a estrutura do colchão e danificando. E aí vai ter uma vida útil menor. Quando você fala que tem que ser a chapa, a gente entende que é algo interiço, porque aquelas madeiras que geralmente tem pra apoiar na cama o colchão, não pode ser usado pra esse tipo de suporte pra cama. Não, senão uma que a estrutura não vai aguentar, né? Porque pra esse tipo de cama tem que ser a chapa interiça, porque a parte de baixo tem que ser mais reforçada. Quando você coloca ela em ripa, você não consegue reforçar a estrutura dele, então acaba danificando. Não é que nem a cama de madeira, né? É diferente o sistema de montagem das duas. Olha que bacana, né? Hoje aqui no programa a gente tá tirando aí algumas dúvidas sobre colchão, é aquele lugar que você volta pra sua casa depois de um dia exaustivo. E quando você deita na sua cama, você tem aquela sensação plena de que você chegou no melhor lugar do mundo. É ou não é verdade? Tô mentindo? Não, com certeza. A primeira coisa que a pessoa quer é dormir bem, né? E precisa dormir bem, né? Dormir é fundamental, na verdade, pra você acordar bem no outro dia também. Poder trabalhar, fazer suas atividades no dia a dia. Então, tanto a cama quanto o colchão tem que ser de boa qualidade. Eu tenho certeza que você que tá aí assistindo a gente, se identificou com isso que eu falei. Você pode viajar o mundo afora, o Brasil, ir pra casa da mãe, ir pra casa dos amigos. Só que, quando você volta pra sua casa e deita na sua cama, a sensação de bem-estar, de estar num lugar seguro e bom é imprescindível. Com certeza. A primeira coisa que você quer é chegar em casa. Independente se você vai viajar pra passear ou vai a trabalho, chegando em casa é que vai se sentir confortável. E tendo uma boa cama, você vai se sentir melhor ainda. Olha, esse Tiago, olha, manda bem quando o negócio é cama, colchão, ele vai levar o melhor pra você. Mas a gente tem um bloco de comercial, como sempre, aqui no programa. E na volta eu quero saber de você de um outro item que fica na cama, que é maravilhoso. E a gente tem identificação com ele, que é ó, ó, o travesseiro. Com certeza, e também muito importante. Então a gente já volta pra falar desse item aqui, que é muito importante pra você. Produção, tem travesseiro aí? Se você mora em Santos, São Vicente, Guarujá e trabalha em São Paulo, Alphaville e Grande ABC, a EX oferece um sistema de fretamento mensal em ônibus executivo, com mais de 50 linhas com descidas flexíveis, de segunda a sexta-feiras e aos sábados linhas especiais. Linhas para subida a partir de 4h45 até 8h e para descida a partir de 13h45 até 21h15. Eletric Center Praia Grande, 25 anos de tradição, melhores preços e atendimento personalizado. Aqui você encontra todos os materiais elétricos para a sua casa ou obra, atendimento e preços especiais para condomínios, construtoras e empreiteiros. Electric Center. Aqui você não fica no escuro. Aqui no Nau Royale, você vai conhecer e desfrutar de uma massagem terapêutica fantástica. Com uma gastronomia que valoriza os ingredientes do mar e da terra. E com um atendimento personalizado. Na Mega Center Colchões, você encontra tudo para ter uma boa noite de sono. Você ainda conta com vendedores experientes que irão tirar todas as suas dúvidas. Óticas Diniz te convida. Vista o novo. Vista na rua. O trabalho. Vista no litoral. No interior. Vista original. Vista moda. Vista Diniz. Olha só, quem está acompanhando o programa, a gente está falando de colchão. Hoje com o Thiago, aqui da Mega Center. E a gente vai falar de um assunto que é o travesseiro. De um item muito importante para o nosso sono. Lembra quando a gente brincava de travesseiro? Antigamente as penas voavam? Lembro, sim. É, brincadeira de travesseiro é bom, né? Muito bom. Produção, tem travesseiro aí? Ai, ai. Ô produção, essa produção, Thiago, o que a gente tem que fazer com essa produção? Mandar tudo embora. A gente vai mandar a produção embora, mas brincadeiras à parte. Olha que gostoso, né? Esse negócio de brincar de travesseiro, abraçar o travesseiro. Esse que eu estou aqui, ele é muito legal, que ele volta rapidinho. Fala desse item aqui, que eu achei fantástico. É travesseiro, a gente chama de travesseiro de látex, porque ele é uma espuma que imita a borracha. É o látex da seringueira mesmo, né? E ele vai e vem, ele tem uma flexibilidade melhor, né? E ele se adequa legal ao biotipo da pessoa. Principalmente quem tem o ombro mais largo, para não ceder tanto. Você está falando uma coisa que é muito importante. Eu mesma, eu coloco o travesseiro aqui, dessa forma, com o encaixe, para que não me doa aqui, né? O ombro. Então isso é muito importante e às vezes a gente nem sabe. Agora, eu amo dormir com o travesseiro agarrado, então tem que ser dois. E eu sei que a sua esposa também, ela me contou esse segredo. Adoro. Ela disse que o marido pode ir lado, né? A gente, tipo, deixa ali de lado o marido, mas o travesseiro não pode faltar. Com certeza, o travesseiro tem que ter. O marido pode não ter, mas o travesseiro tem que ter. Olha, gente, hoje o Tiago está aqui no programa, está sendo a sua brincadeira gostosa. Mais um papo sério mesmo, porque faz parte da sua saúde, da saúde do seu sono. Então, quando você pensar em dormir bem, lembra aqui do Tiago, da Mega Centro Colchão, que é um querido. A esposa dele trabalha aqui, a mãe, né? Todo mundo em família. Tem agora uma nova integrante aqui, que não estava da outra vez, né? Tem, sim. É o mascotinho da loja. Agora, está vendo a equipe crescendo? Para quê? Para levar para você de casa um melhor em qualidade. Tiago, muito obrigado por mais uma vez estar aqui e continuar com a gente, porque sempre terá um assunto para vocês. Com certeza. Muito obrigado a vocês. Pode ter certeza que sempre, tudo que tiver de dúvida, a gente vai esclarecer conforme for passando. Olha que legal, né? Eu vou aproveitar e finalizar o programa hoje com o Tiago aqui do meu lado, dizendo a você que você tenha um ótimo dia, mas que pense muito para você também ter uma ótima noite de sono. E não esqueça de tudo que a gente falou aqui hoje, tá? Um beijo especial no seu coração e até amanhã! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri